Aqui pelo caminho, por volta de 2012, também surgiu um desafio interessante. Convidaram-me da Edith para dar aulas e, portanto, aí foi um outro desafio que... Eu sempre tive um bocadinho fascínio de poder fazer isso e de comunicar com muita gente e gosto muito de falar e tentar expor um bocadinho as minhas ideias, mas em frente a uma turma é sempre um desafio grande e que nos mete a algum medo. Mas pronto, eu lá fui, dar o corpo às balas, como se diz, e correu muito bem. Portanto, eu dava um pequenino módulo de front-end num curso de UI e UX. Portanto, eram cerca de 16 horas de aulas, em aulas de 4 horas, era pouco tempo, mas correu muito bem. Passar daquele primeiro nervoso miudinho, ganhei-lhe o gosto e já lá vão quase 9 anos a dar aulas na Edith. A dada altura, fizeram também o desafio de construir um curso só de front-end e, portanto, também com mais duas pessoas montámos um curso só de front-end e já o damos há muito tempo. E tem sido espetacular porque, hoje em dia, para aí, 50% da minha equipa da FullSix foram meus alunos, portanto, também é um bom mercado para recrutar talento. Pronto, e a evolução na FullSix continuou, um bocadinho por aqui, fazer estes tipos de projetos. A dada altura, e portanto mais recentemente, à volta de 3, 4 anos, o grupo FullSix, como devem saber, foi adquirido pelo grupo Avas e, portanto, houve algumas alterações que fizemos também internamente porque tínhamos duas equipas de desenvolvimento separadas, portanto, tínhamos uma equipa na FullSix e tínhamos uma equipa na Grand Union, decidimos integrar tudo e, quando fizemos um bocadinho este merge, também me convidaram para não só ficar com a equipa da FullSix, como ficar com a equipa que já tinha na Grand Union e ficar, entre aspas, a gerir esta equipa e a tentar encaminhar as coisas. Foi outro bichinho que ficou ali, também com um bocadinho de medo, porque eram 5 pessoas, passei para 15 e, portanto, também outro desafio com outras coisas para fazer, mas sem dúvida é incrível, incrível. Uma equipa incrível, numa empresa incrível, portanto, tem corrido muito bem. E agora, em parte com a parte de inovação, está a fazer mais ou menos um ano que me fizeram também o convite de agregar a área de inovação, a área de gestão de front-air. O que é que nós tentamos fazer na área de inovação? Tentamos ser um bocadinho disruptivos, tentamos trazer ideias novas para os nossos clientes comunicarem, portanto, a responsabilidade do Head of Innovation é um bocadinho estar à frente e tentar apoiar a equipa e a empresa para ter essas ideias e saber como podê-las implementar, porque, na realidade, estamos a falar, às vezes, de coisas que não existem ou que existem aplicadas a outras formas, a outros mercados, a outras tecnologias e tentar fazer um merge para que isso possa ganhar uma nova vida e trazer formas diferenciadas aos nossos clientes e depois às pessoas que utilizam, seja uma plataforma, seja um UP de rua, seja uma instalação, portanto, é um bocadinho por aí e, portanto, dar esse apoio a todas as pessoas que na organização pensam ideias, pensam formas diferentes de comunicar. Por outro lado, a área de front-end é uma área um bocadinho mais, digamos que com um track mais fechado em termos de responsabilidades, mas passa muito também por gerir os projetos dentro da equipa, saber identificar os perfis das pessoas certos para os projetos certos, estar, obviamente, a tentar acompanhar a tecnologia e acompanhar o processo de evolução tecnológica e saber o que é que podemos utilizar para os nossos projetos e o que é que faz sentido, portanto, desde fazer tudo isso, desde fazer anos de formação e gerir tudo isto numa forma que seja harmoniosa para toda a gente e que as pessoas consigam sentir-se apoiadas e que consigam sentir que também estão a evoluir e também que colaboram e dão as suas ideias para a viagem. Obrigado. 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 Obrigado.